E por falar em base, está previsto para ser anunciado nesse finalzinho de mês a chegada de jogadores africanos a convite do JP da base, que está avaliando muito bem o continente para trazer novidades ao Palmeiras e essa decisão foi motivo de bastante curiosidade, não só pela torcida, mas também por alguns profissionais do clube. E consideram isso algo fora do comum, já que a maioria dos estrangeiros que vem para cá é de países vizinhos e confirma a todos que uma das justificativas que está fazendo o Verdão ter essa ação agora é pela falta de revelação que estamos tendo com jovens de países sul-americanos. E pelas confirmações de bastidores, os poucos que estiveram aqui aproveitaram mais a noitada e não tiveram um compromisso mais sério com o clube. E por conta desse motivo e de outros que o Palmeiras está optando por fazer investimentos em outros continentes, utilizando até clubes europeus que tem inúmeros jogadores da África brilhando por lá. E estou curioso para ver quem deles será anunciado em breve por aqui, lembrando ainda que já tivemos um angolano que não deu muito certo. Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto